Vá, deputado Márcio Pacheco, algumas, poucas questões. O seu mesmo, no texto, usou reconhece e depois, adiante, usou ratifica. Eu acho que deveria ser ratifica sempre, porque o decreto já existe. Então, tem uma hora que reconhece e outra hora que ratifica. Segundo, nas minhas emendas, eu sugeri, como existe no projeto de declaração legislativa do Congresso Nacional, que ele tivesse prazo. Aí eu tinha sugerido o prazo, do seu ponto de vista da pandemia da saúde, até 1º de setembro de 2020. Só do seu ponto de vista da pandemia, mas do seu ponto de vista econômico, financeiro, até 31 de dezembro de 2020, como propôs, não, como aprovou o Congresso Nacional. Mas nós já temos, deputado Luiz, nós já temos. A questão da calamidade financeira, nós já temos até 31 de dezembro. Calamidade financeira, já existe o decreto. Em relação a... Oi, Luiz. Senhor presidente, a calamidade financeira que existe, não em relação à crise financeira, não em relação à crise da pandemia. E qualquer decreto de calamidade tem que ter prazo. Não pode ficar o prazo quando as autoridades acharem que dispersou, etc. Bota prazo, se o prazo for insuficiente, depois promulga. Mas tem que ter prazo. Eu botei dois prazos, um para a saúde, 1º de setembro, o outro, 31 de dezembro, para a questão financeira. Mas algum prazo tem que ter, porque senão fica uma calamidade em aberto. O Congresso Nacional teve essa preocupação, ele não entrou na questão específica. Terminou, Luiz? Não. E, além do mais, ainda falta uma terceira questão. Tem uma emenda que eu tinha sugerido que dava a possibilidade de você mediar melhor as questões de contingenciamento e remanejamento, que era uma proposta do deputado Valdé. E a outra, que era uma emenda da deputada Lucinha, que também não está contestada, que dizia a respeito de que não vale cortar os investimentos na área de água e esgotos das periferias, porque exatamente esse é um dos graves problemas do Covid-19. Então, eu queria pedir uma reflexão sobre essas três questões. Estou pedindo uma reflexão, senhor presidente. Deixa eu tentar ajudar. Em relação ao decreto de contingenciamento, isso é que está afeto ao Executivo. Com todo o respeito, o Valdé, que vai falar sobre esse tema, nós não temos que nos debruçar sobre esse caso, com todo o respeito. Porque isso é que está afeto ao Executivo. Se ele vai fazer 100%, 80%, 90%, 10%, é problema dele. É igual, eu estou sendo procurado por vários prefeitos, porque a Assembleia vai ter que reconhecer a calamidade, assim como o artigo 65 da 101. E eu tenho conversado para que procure a associação de prefeitos, porque a ideia é fazer um PDL juntando todo mundo. Porque se nós deixarmos individualmente, daqui a pouco vai ter um deputado que pode querer lá no município ser oposição, impedir isso ou aquilo. Acho que a lei tem que ser uma só para todo mundo igual. Então, a mesma coisa se dá em relação à calamidade. Quando foi falado do decreto, eu disse ao governador que deveria primeiro vir para o plenário. só tem validade, na minha opinião, com a lei. Pode fazer 200 decretos. Se a Assembleia não votar, não tem. Então, essa discussão está afeta, está todo mundo querendo falar. Essa discussão está afeta a CCJ, por conta do substitutivo. Eu não vou abrir para todo mundo. Vou abrir para o suplente e para os membros da CCJ. Então, de novo, em relação a contingenciamento, isso é questão do Executivo, a gente não tem que se envolver, nós precisamos fiscalizar a forma que está sendo gasto de recursos. E aí nós temos instrumento para isso. Mas já avançamos de criar a comissão dentro do decreto. Eu acho que a gente tem que fazer um decreto enxuto, com muita objetividade, para que a gente também não se perca no meando do decreto. Baldeque.